E agora é hora dele, o Pedro, nosso babadeiro de plantão e tem bafo, hein? Fala, Pedro! Boa tarde, Dica! Boa tarde, pessoal de casa! É isso aí, é fogo no feno, tá? Bom, a Fazenda, ontem a gente teve a nossa primeira reviravolta ali, praticamente, no jogo, que foi a saída do Cauê. O Cauê, que foi propositalmente para a roça, né? Ele se colocou, ele queria voltar como fazendeiro, acabou não acontecendo, né? Não venceu a prova do fazendeiro e acabou sendo eliminado. Todos, todas as pessoas que tentaram se arriscar indo para a roça para voltar com o fazendeiro, até hoje, em todas as edições da Fazenda, acabaram saindo. E foi o caso do Cauê. Só que tivemos a volta de Sasha. O Sasha voltou com tudo para a sede, surpreendeu muito os peões, porque eles ficaram a tarde toda comentando, ah, o Sasha vai sair, e é certeza de que ele saia, e ele não saiu. Acabou voltando, surpreendeu, rendeu muita treta e muita cara feia. Roda aí! O merda voltou, p***! Tá aí a resposta que vocês queriam! Ninguém bate palma, né? Obrigado, gente! Obrigado! Muito obrigado, viu? Gente, eu te falei que só Deus sabe o que vai acontecer. Eu te falei que só Deus sabe o que vai acontecer. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Valeu demais. Só Deus sabe. É, meu povo, é fogo no feno. E agora vamos ver como é que vai rolar esse jogo aí, essa nova formação de grupo, grupinho, grupão, desfazendo grupo, refazendo grupo. Vamos ver como é que vai rolar o jogo até lá, né, Gica? E agora vamos ver como é que vai rolar o jogo até lá.